Confira a segunda espetacular do Diga Supermarcados. Bora aproveitar! Arroz Fantástico tipo 1, 5kg no Clube, 18,98. Macarrão Espaguete Amália Sêmula 1kg no Clube, 3,49. Milho Verde Valor Lata 170g no Clube, 2,29. Molho de Tomate 10 Tradicional Sashê 340g no Clube, 89 centavos. Geleia de Mocotó Elo 220g no Clube, 2,49. Biscoito Pratio Wafer Minueto 115g no Clube, 1,99. Achocolatado Todd 800g no Clube, 9,79. Pote Café Favorito 500g no Clube, 14,98. Desinfetante Pinho Sol 500ml no Clube, 4,99. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito! Diga Supermarcados! Nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga!